Olá e olá bem vindos ao meu canal chamo minha salvaterra e hoje eu vou compartilhar com vocês os olhos que para mim não podem fazer falta na minha rotina capilar também para quem assiste os meus stories no instagram de vez em quando vai ver que eu estou a colocar óleo que eu estou a mostrar qual o óleo que eu estou a utilizar porque de facto eu acho que óleos nos cabelos são muito importantes para estar a proteger e para estar a nutrir e tal e nesse vídeo eu vou estar a mostrar quais são os meus três melhores que eu gosto muito então espero que vocês gostem do vídeo e não se esqueçam de deixar o gosto de compartilhar o vídeo se você gostar isso tá bem vamos é isso inscreva-se no canal vamos é isso eu tô com meu cabelo assim porque eu tenho finalizado ela assim de manhã acho que eu ponha mais óleo melhor né distribuído e eu utilizo óleo de rícino ultimamente não tem utilizado muito mas eu devo dizer que eu não gosto de ficar sem ele assim o meu terceiro melhor eu gosto dele porque ele influencia muito no fortalecimento no crescimento e ele dá ele engrossa o fio ele engrossa fibra capilar utilizado para as unhas para cabelo é a pessoas que utilizam como laxante não tem muitos usos é pessoas que utilizam na pestana também nas sobrancelhas para crescerem mais e tal fica já essa dica caso vocês tenham esses problemas é fixe para isso esse é um frasco de 500 mililitros eu não comprei cá em angola comprei em portugal porque eu quis aproveitar que eu nunca tinha visto por mais que o olho esteja escrito 100 porcento vegetal ou extra virgem reparem nos ingredientes é super essencial reparem nos ingredientes vejamos aqui que os ingredientes está escrito mesmo rícinos comunis óleo extração primeira pressão a frio ou seja ele é extraído a frio e ele é mesmo só constituído por isso não tem propriedades antifúrgicas também ele é um óleo muito mas muito denso eu vou já mostrar-vos aqui só um bocadinho de óleo de rícino ele é muito espesso vocês vêem que ele não tem tanta facilidade em escorrer como um outro óleo qualquer eu vou já utilizar esse mas aqui na raiz fica um bocadinho mais simples mas ele é muito difícil de espalhar por isso é que eu não sou muito fã de utilizar toda hora se eu não fico bem em não lhe ter porque eu sinto que quando der naquela cabecinha não eu tenho que fortalecer mas o meu cabelo é preciso do óleo de rícino e não de outro óleo uma coisa que vocês não podem esquecer é que óleo de rícino só pode ser utilizado por pessoas que não estão grávidas eu não sei como é que funciona bem a fisiologia disso soube alguma vez já me esqueci mas de alguma forma pode provocar o aborto então não utilizem óleo de rícino se estiverem grávidas também até porque o cabelo vai crescer normalmente não se perde nenhum fio de cabelo nós podemos ser fios de cabelo por dia e não se perde nenhum fio de cabelo enquanto estiver grávida próximo que eu gosto muito segundo melhor é o azeite de oliva o óleo de oliva sei lá como vocês querem chamar mas eu adoro óleo de oliva não só pelas funções dela não só pelos componentes o que ela faz no cabelo mas sim por ser algo tão prático por ser algo tão mais fácil de encontrar ele tem componentes faz com que o cabelo esteja mais saudável que esteja mais mais nutrido ele reduz muitas pontas do prazer ele nutre muito bem os fios mas eu posso dizer que o diferencial para mim o diferencial mesmo dele é o fato de eu conseguir fazer mais receitas caseiras eu não tenho aqui porque o meu já acabou infelizmente eu tenho mesmo de comprar isso porque eu quero fazer mais coisas caseiras com azeite de oliva contrário em relação a outros óleos que dizem não só temos de utilizar óleos extra virgem e olha aqui sobre isso há pouco tempo nós podemos utilizar o azeite virgem também no cabelo mas o mais ideal extra virgem porque a primeira extração a fria a primeira pressão a fria para sair do óleo então guarde mantém sempre mais nutrientes em relação ao virgem que já a segunda extensão depois tem a terceira extensão que já não me lembro qual o nome eu vou sempre escolher primeiro a comprar extra virgem quando existir mas se tu tivesse uma dificuldade em comprar o extra virgem e optares com o virgem também não há mal nenhum só não vai ter tantos nutrientes em relação ao em relação ao extra virgem o melhor de todos para mim no meu caso é o e se chegaste até aqui não te esqueça de deixar nos comentários quais são os olhos que tu costumas utilizar quais são os dois preferidos também pelo menos um qual é o teu preferido deixa nos comentários tá te ajudar no meu Deus saber quem realmente assistiu o vídeo até aqui o óleo de coco tá bem eu adoro o óleo de coco e vocês já devem ter visto no meu vídeo de compreender se tu ainda não vista eu vou deixar aqui nos cards tá bem vai lá ver a conta que eu comprei aonde que eu comprei este da marca ZAM o que eu gosto de diferenciar entre o óleo de coco e o óleo de oliva é só o puro fato do cheiro já utilizo o óleo de coco eu comecei a utilizar o óleo de coco a partir dos meus 15 anos acredito e o cheiro é super ótimo eu tive um colega que vigiava bastante o cheiro do meu cabelo para cheirar óleo de coco e vocês sabem que há uns anos atrás nós mal pensávamos em utilizar isso e eu já utilizava e enfim o que seria diferente com azeite porque o azeite cheira como é que eu posso dizer nós vamos sempre associar a comida não é bom tu tá com alguém e e olha isso experiência de vida também e tá a dizer que tá cheirar comida aqui tipo ficas morre epá é complicado eu gosto muito do cheiro eu fiquei muito apaixonada pelo cheiro vou tirar aqui tem um cabrinho não quero dar nozinho a vocês mas tá sim porque estamos em cacimbo e cacimbo é um bocado frio podem ver que ele basta tu basta fazer isso ele vira o óleo normal né e quando eu faço isso é que geralmente eu gosto de ver aqui nesses nesses twists e venho mesmo colocando mais e mais só para quando eu desfazer eles estarem mais brilhantes isso dá uma oportunidade de notir muito mais o meu cabelo em relação a se eu tivesse só finalizado com uma fitagem ou uma finalização qualquer eu vou já mostrar como é que fica aí porque eu ainda vou colocar mais e eu vou mostrar como eu desmanchei tudo outra coisa que eu posso falar sobre o olho de coco é que ele luta contra o envelhecimento dos fios os cabelos envelhecem sim também podem ser sim células mortas mas envelhecem então olho de coco vai vai lutar contra esse envelhecimento porque ele combate contra a perda da proteína da fibra capilar vocês creem ou não os olhos capilares todos eles eles têm uma missão de celular as cutículas da fibra capilar provavelmente vocês já ouviram falar que os olhos capilares hidratam o cabelo mas não é bem isso eles não hidratam o cabelo eles têm a missão de reter a hidratação que está no cabelo como vocês já devem ter acompanhado em algum cronograma capilar hidratação é a base de água e olhos são a base de nutrientes eles vão nutrir o cabelo mas vão celular a hidratação que já está no cabelo então não tem nada a ver quando vocês ouvem que os olhos hidratam o cabelo os olhos não hidratam os olhos nutrem e retém a hidratação que já está inserida nos fios mas enfim podem ver como o cabelo ficou assim bem bem nutrido como vocês podem ver ele tá aqui com essas novas ondulações se eu quiser mais eu acabo por desfazer um bocadinho mais não faz mal é cabelo mesmo o que interessa é tais a te sentir bem contigo mesmo e tais a nutrir teu cabelo esses para mim são olhos imperdíveis que se tivesse a pensar em se você quiser comprar olhos imperdíveis eu aconselho extremamente até esses três ou pelo menos dois dos que eu tenho nesse vídeo também espero que vocês tenham gostado até a próxima segunda-feira